O que é que eu tô passando? Que eu tô passando com quem eu tô tentando com essa nadeba não? Eu mesmo que eu quere gente, eu tô me avisando quando eu tô me avisando Eu tô me avisando, o que eu tô passando antes de uma? Entende, entende Entende, quem é muita data? Tá riba vomita, pero a bambiga tablou ap-me Esa tá bambique, pero éta queda bel-me Ma quere cuta bumbi, quere taba manda test Milo gata bambiga, me esta bokeh da assinero Vise peche pasti ap-me Vise peche pasti bel-me Egoneta na mistresti A colmo éta riba leste Visele pasti bel-me Bambiga tá riba co, caminé essa mita riba bo Aftabo da riba test cu co, passadi pera mi da riba bo so Mari para cuntar assinero no, convém me ta confio conoi no Contrapo, vou passar algo bo de no Bissabo ta gay off no, passou Romé ma quere cuta bumbi, trap Pero a bambiga mensa por ba cash Tu comita capta, me sora ma cash Tapo mique, me cunena da mecha Ma casa sim, pera, wa que to call Da boa amiga cunena mi bobola Wabone mo cara, eta un morol Quere lu cu boa amiga, luco pop Dar riba bomita, pero a bambiga tablou ap-me Esa tá bumbi, que pero éta queda bel-me Ma quere cuta bumbi, quere taba manda test Mi loca tabo, mi gambe, esta boqueda raciner Vicepeche basti app-me Vicepeche basti bell-me Vicepeche basti bell-me Le coneta na mi stress-che Le coneta na mi stress-che A cual moeta rivalece Rivalece, que se le basti bell-me Brr, brr Brr, brr Bastibel, ta babuta que moeta Quero co agua que imita de un otro bel-sco Demi ten sin manchi, me squall Me da cansan to give up Mano, quero na J-banda, paso a ti engo cuntaclop Ya, sorry, pombo rabia Qua quita bumbi, su falta Foi dia ba connoce, bo ta conteto goji banda Uela gusta, ta hongaro alma cumi E que ande, ta passi nhabu Noi ama quem cuta BFF a fufa Da ni babomita, pero a bambiga tablou ap-me Esa tá bumbi, que pero éta queda bel-me Ma quere cuta bumbi, quere taba manda test Mi loca tabo, mi gambe esta boqueda raciner Vicepeche basti app-me Vicepeche basti app-me Vicepeche basti app-me Lego naita na mi stretch Pa polmo e ta ribalece Ando bom cara riba mi, ora bota bata cune Ora costa malo, tampoco bonta tatea O mi ti no otro bi Guara, que pecoi Gainamento mi ta rib pecoi Vicepeche basti app-me Vicepeche basti app-me Que pa peca basti app-me Mas o mi ta loke coi E tempo ta passi, mi que pa no llega Gente que qui ba de cinta na cuenta Na tabo pa pedir oto solema Cuta pa sempre coque lo queda Anto, vicepeche basti app-me Vicepeche basti app-me Ta perabamiga tablo ap-me Esa tá bumbi, que pero éta queda bel-me Ma quere cuta bumbi, quere taba manda test Mi loka tabo miga me, esta bo queda raci nes Vicepeche basti app-me Eeeh Vicepeche basti app-me Eeeh Te conecta na mi stretch Pa polmo e ta ribalece Riva lece Vicepeche basti app-me Ok, gonna see Virre lece Warum K Ni Ruud Vi 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 Vi